Três conclusões que eu cheguei depois da coroação do rei Charles. Amante tem lar, e isso é o fim da picada. Harry é sim o que sobra, podemos constatar com ele chegando sozinho no evento. E Meghan, ela não vem mais. Aconteceu simplesmente a coroação do rei Charles, um evento que ninguém estava esperando que por mim que não acontecesse. E quem vem aqui, tem que ser críticas a este evento. E observações muito afiadas, mais afiadas que a ponta de um cristal lapidado, sou eu. Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru, em todas as redes sociais que existem. O que você vai fazer? Você vai digitar lá Breno Moreiru, essas redes formam um ecossistema, você seguindo em todas essas redes, você se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Tinha muito tempo que não acontecia uma coroação, né? E eu fico pensando que o Charles deve ter pensado, assim, cortou um dobrado pensando, meu Deus, como eu vou fazer a minha coroação ser tão simbólica quanto a de mami? A falecida rainha Betinha. A coroação da Betinha aconteceu em 1953, e a bicha tinha 26 anos. Ele, o Charles, na época tinha 4. Muita água rolou, né? Tipo assim, 70 anos depois, o gato já está com 74 anos e 10 dedos de salsicha. 5 em cada mão. A cerimônia de agora foi planejada por 7 meses, até mesmo pra respeitar o momento de luto da família, né? Perderam a grande matriarca dos Windsor. E não foi qualquer festinha, não, porque tiveram 2 mil convidados. É isso, né? A Inglaterra, ela sabe fazer pompa, ela sabe expor todos os seus privilégios e riquezas. E quando tem uma celebração pra eles colocarem isso tudo à prova, minha filha, é lógico que eles vão fazer. Tudo bem que o Charles falou assim, ai, que esse evento vai ser diferente, eu sou uma coisa mais light. Coroa, carruagem, orquestra, música, composta só pra esse evento. Pensava o que que ia colocar então? Você acha que ia colocar o quê? Bala delícia, com as balas de coco que daí é aniversário? É isso que ia colocar mais pompa ainda? A embalagem ia ser o quê? Com fios de ouro? Charles? Ai, que eu não vou fazer roupa especial. Amore, é o mínimo que você faz. E assim, claro que essa cerimônia ia gerar muito o que falar, porque muito tem se comentado sobre e há muito tempo. E é tanto bafafá, né? É tipo assim, ah não, não é só o caso dele ser rei, não. Porque ele se tornando rei tem também quem? A rainha Camila, que antes era rainha com sorte e agora já não é mais, ascendendo ao trono, mona. Outra coisa que acontece é que assim, quem vai pra essa coroação? Quem que vai ser convidado de fato, né, Marco? Todo aquele clima de tensão, né? E um clima de tensão muito recatado, né? Porque a família real é assim. Nada se fala diretamente. É só ali nas entrelinhas. Outra coisa que não tá jogando muito ao favor do Charles é que a aprovação da família real no Reino Unido, principalmente, é cada dia menor. O Charles em si já não tem uma aprovação lá nas alturas, porque ele traiu a Diana, nossa querida princesa de Gales. Um detalhe é que assim, o Charles já tem um histórico muito bom de namoro. Não sei se você sabia, eu não sabia, mas ele começou a namorar a irmã da Diana, a Sarah, e simplesmente ele foi lá e trocou de irmã. E quando tava com a Diana, o que ele fez? Foi lá e trocou de mulher também. Tudo bem que ele conheceu a Camila antes, mas enfim, o que eu quero mostrar é que ele troca de mulheres com frequência. Parece que assim, todo membro da família real tem uma polêmica pra chamar de sua. Não podemos esquecer o ex-príncipe Andrew. Eu vou falar ex, porque ele foi praticamente exilado da família real, mas tá lá toda vez que pode tá lá lambendo o rabo de cada um do membro da família, né? Tem um ódio disso? O homem foi acusado de abuso sexual e fazer parte de uma rede de tráfico sexual de menores. Aí o caso foi encerrado em 2022. Teve um acordo de 7 milhões de libras. Leia isso como O silêncio foi comprado por 7 milhões de libras. Nessas horas eu super entendo o mimimi de Harry e Mega, nosso cabelo de fogo real e Meguinha Marco. Eles serviram de saco de pancada, né? Jogaram toda a atenção negativa pros dois pra desviar a atenção negativa do Andrew. E assim, mesmo que o bonitão do Andrew tenha perdido o título de príncipe, ele não só foi um dos convidados que compareceu à cerimônia, como estava lá de cabo e tudo, minha filha. Aquele que renunciou de seu cargo na firma real também foi o Harry. E ele também foi. Mas ele foi desacompanhado. Muita gente especulava que ele fosse ficar fileiras atrás de seu irmão, o príncipe William. E não foi assim. Meguinha não compareceu porque era no mesmo dia do aniversário do Archie, que é o filho do casal, Harry e Mega. Aí, eu não sei, mas assim, para este caso pensado, eu sei que o Charles é de escorpião. Dizem, eu também sou de escorpião, que o escorpiano, ele tem assim, uma sede por vingança. Eu não sei se o Charles se daria ao trabalho, mas também sei que ele deve gostar de jogar um pouco a lenha na fogueira. Porque assim, ele é tão escorraçado, às vezes ele pega isso tanto para si, que ele quer também jogar nos outros, entendeu? Para falar assim, ah, é, não sou só eu que vou ser escorraçado. Até porque, quem tem cu tem medo, né? O Harry é filho do rei agora. E eu sei que ele teve que maneirar e editar muita coisa do que ele realmente gostaria de falar. Tanto é, agora o momento fofoca que falam, que a conversa que a Megan levou lá para a entrevista da Oprah, de pessoas que estavam se perguntando qual seria a cor do bebê dela e do Harry, a pessoa que levantou esse tópico teria sido a Camilla. Entrou de gaiato, sem ser querida pela família, e quer dar opinião em alguma coisa, fia. Se manca. Muita gente acredita que o fato da coroação ter caído no mesmo dia do aniversário do Arte foi simplesmente um jeito de falar assim, Meguinha, a gente não quer que você venha, mas tudo bem nas entrelinhas. Sem se contar que, eles não simplesmente saíram da família real, saíram dando entrevista, fazendo docu-série, que inclusive eu analisei aqui. O Harry escreveu um livro, então eu imagino como que deveria estar o clima para receber o passarinho que fugiu do ninho. Outra coisa que levantou muitas polêmicas foi justamente os adereços que seriam usados nessa coroação. Afinal, a coroa é nada mais nada menos do que feita de tudo que foi roubado das colônias da Inglaterra. São simplesmente as gemas, diamantes, joias mais caras do mundo. Porque assim, esse diamante que estava no centro da coroa é 3.525 quilates. E ele vem de uma época de exploração na África do Sul, na época que o país era uma colônia. Tem uma conversa também que assim, muitos partidos contrários à família real dizem que esses itens deveriam ser devolvidos a esses países. Eu particularmente acho que assim, seria só uma reparação simbólica. Eu acho que eles deviam pedir investimento nesses países, né? Para ter de fato uma reparação. Que assim, devolveu o diamante, aí ele vai ser devolvido, beleza. Mas toda a população vai usufruir do valor desse diamante? Ou ele só vai ficar concentrado nas pessoas que detêm o poder? Comida para o seu pensamento. Agora refleta sobre. Tem um diamante que foi extraído da Índia. E aí, nessa cerimônia, ele não foi usado justamente porque o governo indiano exigia a devolução do diamante Ku-i-Noor. Esse diamante deveria estar na coroa da Camila, mas ele foi retirado justamente para não gerar conversa, né? E aí colocaram o outro diamante no lugar. Vamos falar sobre a polêmica das polêmicas. A coisa que assim não se sossega na minha cabeça é o assunto da Camila, rainha, amante. Tem lar, tem sorte e tem rei. Não é mais rainha com sorte, Camila é rainha. Apenas. Queen Slay! E detalhe, viu? Dias antes, Charles ordenou que a igreja anglicana se referisse a ela como rainha Camila. Historicamente, ela deveria ser tratada como rainha com sorte. O significado de rainha com sorte abre aspas. Uma rainha com sorte é a esposa de um rei reinante e geralmente compartilha a posição social e o status de seu cônjuge. Detalhe que essa mudança no nome não passa de uma mudança no nome porque não afeta todas as funções ou título oficial da Camila. Essa dúvida, que assim, é uma coisa muito boba porque é só uma questão de título mas ela foi debatida por muito tempo. Até porque o povo tinha dúvida em como tratar a Camila. Se ela ia ser chamada de princesa. Até que a Betinha decidiu que ela seria chamada de rainha com sorte. Pois o Charles, depois que estava perto de receber a coroa, falou assim Não, eu sou o rei e ela vai ser minha rainha. Já não bastasse as polêmicas da família em si o custo dessa festa cheia de ostentação também deu o que falar porque ela ia ser estimada em 100 milhões de libras. 100 milhões gastos em festas num país que está passando por uma crise econômica e a inflação lá nas alturas. Só que assim, a Inglaterra, ela sempre vai gostar de uma pompa e de uma ostentação. Com essa festa, isso também atrai muitos turistas. Quem acha que a família real não movimenta muito dinheiro ali na Inglaterra? Monas. Não seja inocente, né? Senão não estava ali. Claro que se fosse no meu país, eu ia falar assim O quê? Esse dinheiro tá saindo do cofre público do meu país! Mas não é meu. Então eu posso tirar uma licença política pra falar disso. Inclusive, teve famosas protestando. A Liene, do Little Mix, foi uma celebridade que se posicionou contra a coroação. Aí depois da repercussão, a Bonita não tancou, foi lá e apagou o story. Mas deixou sua mensagem ali brevemente no momento que teve pra falar sobre a situação do país dela. Outra coisa... Tem muita coisa que chamou a atenção nesse evento. Inclusive, quem é que se apresentaria na celebração? Por quê? Teve muito artista que se recusou. Muitos deram a desculpa de Ai, não... Charles, é que eu vou estar em turnê. Ai, não vou poder. Elton John e Harry Styles foram os que deram essa desculpa. Ai, não, a gente vai estar em turnê. Já a Adele, o Ed Sheeran e o Robbie Williams falaram assim Ó, é isso, não vai dar. E também não quiseram dar muitas explicações. Invocaram até as Spice Girls, mas as Bonita falaram que não ia dar tempo de ensaiar o suficiente pra essa apresentação. E ai, não vai rolar, meus amores. E os maiores nomes nessa celebração ficaram justamente com os americanos. Lionel Richie e Katy Perry. Que inclusive são colegas de firma porque foram jurados no American Idol. Eu não sei você, mas eu acho que a Katy Perry serviu muito. Primeiro que ela estava belíssima. Tudo que acontece lá na Inglaterra, eles dão um jeito de colocar esse chapeuzinho. Ela estava com um colar da Vivienne Westwood maravilhoso. Que foi feito à mão com Pérola e Swarovski. Coitada da Katia Perry, né? Ela ficou perdida procurando o lugar dela, representando todo mundo, né? Vai que você tá procurando um carro de aplicativo. Ai, não, amiga. Tô sentada aqui. Vem cá. A palma da Katia Perry também tropeçou. Ô, gente. Coitada da bichinha. Mas o importante é que ela se pronunciou falando assim, gente, não se preocupe, viu? Eu achei o meu lugar. Isso ela falou lá no Twitter. Só pra finalizar sobre o look, eu amei o chapéu, amei o colar, amei a roupa, amei as luvinhas e eu amei a cor, tá? É uma cor que, como você pode ver, gostou muito. Outra que compareceu foi a Emma Thompson, belíssima, com o casaco bem de senhora. O Lionel Rich estava chiquérrimo, amei o broche. Lulinha! Ai, como estava gato, meu presidente! Assim como a Janja. Belíssima! Eu amei a capa, amei a modelagem e amei a cor do vestido. Agora, quem estava exalando o poder era a Kate. Gente, a bicha estava com uma capa maravilhosa. Até o William estava gato, viu? Eu? Eu, Breno, acho o William um petel. Eu, Breno, acho o William um petel. E aí, a Kate estava com a coroa, que muita gente falou que nem podia estar com essa coroa, que ela quebrou o protocolo. F***-se! A mulher estava um luxo! E detalhe, ela usou os mesmos brincos da princesa Diana. A princesa Diana, para ser mais específico, usou esses mesmos brincos que a Kate estava usando. Quando compareceu nas Nações Unidas em 1995. Eu quero dar um jeito de fazer essa coroa da Kate aqui em casa, tá? Eu já falei que eu vou fazer um dia uns vídeos de DIY de coisas famosas. Isso eu falei no tour pela casa do Travis. Vou deixar aqui para você assistir. Não sei o significado de nada do que ela está usando, mas eu achei um luxo. Eu amei os lacinhos. Acho que ela se inspirou na luvinha que eu usei no vídeo do Met Gala. Tenho certeza, porque o meu laço também era branco. Eu amei a roupa das crianças. Ai, gente, estava tudo. Ah, ela estava um conto de fadas. O George também estava de casacuxo, maravilhoso. O Lu estava com uma roupinha toda azulinha. E a Charlotte estava também com uma coroa parecida com a da Mami. Uma roupinha toda de branco. Parecia que ela estava indo para a Crisma. O Harry, mas pareceu bem qualquer coisa. A Bia estava belíssima, num vestido rosa. Eu nunca sempre estava usando essas faixas. Não usou aquele chapéuzinho, né, que eles sempre usam. E assim, o Harry e a Bia são muito próximos. Então, eu acho que ele se agarra nela, né. Porque o resto da família está assim. Ah, Harry? Grandes bostas. E o marido da Bia também bonitinho. Estava lá, tudo comportado assim. Não usou muito no look, né. Eu só gostei da cor da gravata do Harry. De resto, não fez diferença. Sem se contar que ele foi embora logo depois da celebração que aconteceu na igreja. O bonitão não participou da aparição na janela do palácio. Eu acho que nem oficialmente ele pode, né. E logo menos ele tratou de pegar o vôo pra voltar pra casa dele. O tadinho. Ai, ele sobra demais. Tadinho do príncipe. Sobre o novo rei e a nova rainha, não sinto carisma, não sinto aprovação do público, não sinto sal, não vou aprovar. Nossa, não tem um décimo do carisma da Betinha, por mais que seja filho. E a foto de família oficial da coroação, eu achei chique só o tamanho da capa descendo pelas escadas. Porque assim, né, tem que colocar muita pompa nesse rei pra ver se ele tem um pouquinho de graça. Amei a roupa da Anne, que por mais que o Charles tenha errado, né, durante a vida, etc e tal. Não é que ele é de todo podre, não sabe? Ele tem umas falas legais. Como eu sou escorpiano, eu não vou perdoar tudo que ele fez com a Diana. E a gata estava toda de farda, belíssima também. A Katia Perry entregou tudo no look da performance e mais, viu. Ah, a Charlotte se mostrou Kit Kat sim, porque ela estava cantando Roar junto com a Katy Perry. E curtindo muito, balançando a banderola lá. Inclusive, quem o Príncipe William estava mais animado pra assistir durante os shows da coroação era justamente a Katia Perry. Olha só. Quem é o Príncipe Unite? É, o concerto, é bom. Eu estou acertando a Katy Perry. Ah, realmente? Você é um fã de Katy Perry? Eu acho que haverá alguns fãs de Lana Richer aqui, mas eu estou acertando a Katy Perry. Eu estou acertando a Katy Perry. Ai, gente, eu acho que o sotaque do William é tão chique. Nossa. Que nepo baby bem educado, né? Teve também a Nicole Scherziger cantando o tema de Mulan. Ai, eu amo essa música. Nossa, a gata serviu vocais e serviu o look maravilhoso. Nossa, eu amei que a cauda do vestido ia até lá embaixo. Ai, nossa. Que vestido bonito. Estava impecável. A Tira Savage foi lá e cantou também Kiss the Kingdom. Teve também o Chuty Gatua e a May May que se apresentando. E os dois estavam belíssimos. Ai, eu amo o Chuty. Quanto aos looks servidos no evento, teve uma King aqui. Colocou numa capa um monte de foto da Lady Di. E por baixo ela estava com o vestido belíssimo. Ela até lembra a Kate. Eu achei que foi proposital ela ter ido assim. Teve um pobre do homem aleatório que, apesar de toda a segurança, ele simplesmente ficou perdido no rolê. E claro que uma coisa que deixou todo mundo muito preocupado foi a figura misteriosa passando lá no fundinho, toda de preto, parecendo a morte no buscar o Charles, né? Mas, na verdade, era um sacristão da abadia, tá bom? Por mais que o Charles tenha uma popularidade lá embaixo, teve muita gente que acampou na frente de onde aconteceria o evento pra falar assim, não, esse é um evento histórico e a gente quer participar. Então, assim, não tá de todo ruim pro Charles, não. Eu quero saber o que você achou deste evento. Se esperava mais, se esperava barraco, se esperava meguinha e qual seria o look dela. Quero saber tudo o que você achou e tudo o que você gostaria de ter visto. No mais, te espero no próximo vídeo. Um beijo, neném. Tchau.